É escanteio, pode levar perigo Não deu pro goleirão, goooooool Eles foram buscar o bate Se teve gol, vai ter replay Olha aí, o cabeceio foi sensacional Mas metade do gol vai pra quem bateu o escanteio Foi na medida Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos Obrigado